Oiê! Pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, a de Tremura das redes sociais. Se você não é inscrito no canal ainda, subscreve já pra não esquecer. E hoje esse vídeo é um vídeo especial, é um vídeo que eu vou fazer uma enquete com vocês. Vocês seguidores do canal, que já me acompanham, que conhecem o meu trabalho aqui no Twitter, no Facebook e tal. É assim, eu pretendo começar, quero fazer um canal de, eu quero fazer um gameplay assim de The Sims. Quero jogar The Sims, mas fazer toda uma história, criar uma historinha com os bonecos e tal. Fazer meio que uma novelinha ali com os The Sims. Vou colocar meu crush. Não quer namorar comigo, eu te faço no The Sims. E assim, eu quero fazer uma, quero perguntar pra vocês o que vocês acham que eu devo fazer. Que eu devo, se eu devo manter esse canal, que eu já tenho, nós estamos em julho de 2016. Eu tenho, eu tô com oito mil e poucos inscritos no canal. Então já é, é um número considerável, né? São quase dez mil pessoas aqui que me acompanham. E então eu tenho, eu quero fazer uma família no The Sims, quero criar uma história, quero fazer a vila dos crushes, o ninho das falcianes. Quero fazer uma história no The Sims, né? Os personagens e tal. Mas eu não sei se eu crio um canal de gameplay pra fazer isso e aí posso até jogar outros jogos. Ou se eu faço uma playlist de The Sims, continuo no canal de vlogs, de Tremura, faço uma playlist com The Sims. Eu gostaria de fazer essa enquete com vocês, eu quero perguntar pra vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês que acompanham o canal, que assistem meus vídeos, que gostam dos vlogs. Que eu falo mais da minha vida e da minha experiência do que qualquer outra coisa. Além disso, pode ter o game The Sims aqui no canal, ou através de uma playlist, ou se vocês acham que eu devo criar um outro canal, continuar com os vlogs separadamente, porque eu também não vou deixar os vlogs, adoro, adoro fazer os vídeos, conversar com vocês. E aí eu faço dois canais separados, ou se eu faço um só e organizo em playlists. Aliás, eu preciso, né, organizar minhas playlists aqui no canal. Então é isso, eu gostaria da opinião de vocês, pode deixar aqui nos comentários, pode falar comigo lá no Twitter, no Facebook, onde vocês quiserem. Mas me dá essa opinião aí, é uma opinião sincera, eu tô fazendo enquetes no Twitter também, com os meus amigos youtubers, com pessoas que entendem de canal de YouTube. E tô ouvindo opiniões, eu gosto, quando eu tenho dúvidas sobre, pra decidir alguma coisa que eu não sei, que eu não domino, eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas. E vocês que seguem o canal, que são inscritos no canal, são os maiores interessados, vocês são o público interessado, entendeu? Então é isso, aguardo, espero que vocês me ajudem a tomar essa decisão. O que vocês acham de eu jogar The Sims? Se vocês gostam de The Sims, quem já jogou e gosta de jogar, quem nunca jogou, quem já jogou e não gosta, dá esse feedback aí pra mim, pra eu poder fazer sempre o melhor pra vocês, que o meu objetivo é agradar vocês, meu público. Falou, pessoal, beleza? Dá um joinha, dá a sua opinião, sincero, que vocês acham, vocês que acompanham mais youtubers, os youtubers que são vlogueiros, eles têm dois canais, ou eles fazem tudo o mesmo canal, fazem playlists, como eles costumam fazer, como vocês preferem que eles façam, me dá essa ajuda? Beleza, pessoal, aguardo, hein? Muitos comments, muitos comments, me ajudem. Vive no TED, vive na bad, vive fazendo papel de trouxa, mas não faz nada de útil na vida, prazer, eu. E vamos começar agora, vamos mexer esse doce, né? Vamos começar a fazer acontecer, beleza, gente? E logo, logo, em breve, vamos ter novidades aí com The Sims, ou nesse canal, ou em outro, vamos ver, vamos ver, tô em fase de decisão. Já vou começar a mexer com The Sims. Beijos, seus lindos, adoro vocês!